A gente sabe que o Goku tem poder destrutivo avassalador. Tipo, pode destruir até um planeta, ponto. Então a força dele é inquestionável. Mas e a resistência? O que acontece se a gente explodir uma algiva nuclear na fuça do Goku? Pá, na cara dele aqui. Será que ele aguenta ou ele capota? A ciência vai explicar isso pra você agora, você vai saber tudo agora. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Hoje a gente vai ter um desafio daquele, sabe, pro nosso querido son Goku. Aquele cara capaz de treinar com pesos de dezenas de toneladas, se mover em velocidades hipersônicas, comer mais do que o próprio peso e não ter digestão. Será que o son Goku é capaz de sobreviver a uma bomba nuclear? Calma, a resposta não é tão simples quanto vocês pensam. Pra vocês é muito fácil. Ah, consegue, lógica, quem que é? Levanta o quê? Então, antes de concluir qualquer coisa, vamos fazer um levantamento dos dados daqueles que vão ficar frente a frente, ok? Goku e bomba nuclear. Son Goku, como todos vocês conhecem, é o Saijin que veio pra Terra. E aí, lógico, né, mediante treinamento com inúmeros mestres, acabou por desenvolver superpoderes, grandes poderes, e aí despertou transformações que aumentam mais ainda os poderes dele. Bomba nuclear nada mais é do que uma bomba que é energia liberada por conta de reação nuclear. Ao contrário das outras bombas, ela é caracterizada principalmente pela radiação liberada. Além, é claro, da potência da explosão. E nesse caso, a gente vai usar, nesse desafio, a Zarbomba. Uma bomba de 50 megatons, que é a maior bomba nuclear já criada pelo homem até então. Então é mega ultra mágica que é bomba. Tá preparado? Não, você não. Goku, vamos lá. Isso, obviamente, não se trata de uma batalha mortal, lógico, né? Até porque não faria sentido, né? Porque a bomba nuclear seria destruída. Ela matando o Goku no processo ou não. Então já não tem nem mais como começar. E como a única coisa que vai ser colocada em prova é a resistência do Goku, então a gente não precisa analisar nenhum outro atributo do Saiyajin. Por isso que não tem a ver com batalha mortal. Não estou dizendo força, não estou dizendo superpoderes, cast, personalidade, nada disso, ok? Só resistência. Fora isso, se a gente quer saber se o Goku pode sobreviver à explosão de uma bomba, a gente não vai levar em conta a possibilidade do Goku fugir da explosão com a grande velocidade dele ou com o teletransporte, nada disso. Afinal, ele seria fugir da explosão e não resistir a ela. A gente quer saber se ele conseguiria resistir. Então, começando nossa análise aqui. A gente sabe que o Goku eventualmente pode ser ferido com um tiro de revólver no braço ou até ter o corpo dele atravessado por um simples tiro de laser. Isso quando está fora da forma ou quando o Ki dele está baixo. Então, obviamente, ele correria sério risco de morrer por uma explosão nuclear, caso ele não se protegesse com o Ki dele, né? Como ele fez, por exemplo, na luta dele contra a Lavenda no Torneio do Poder. Mas, ok, ele pode proteger o corpo dele da explosão nuclear com uma barreira de Ki. Mas será que isso basta? Só a barreira de Ki bastaria? A Dzar Bomb tem uma potência de 50 megatons. Isso equivale a 120% da energia que o Sol manda para a Terra em um segundo. Ou 140% da energia liberada pela explosão do vulcão Krakatoa. Ou seja, é energia pra caramba, né? Mas há de se convir que o Goku aguentou bem mais do que isso, lógico, né? Afinal, para destruir um planeta como a Terra, são necessários mais de 50 quadrilhões de megatons. E esse é um poder que o Frieza já tinha ainda na primeira forma dele. Bom, então por enquanto o Goku está sendo melhor nessa prova de fogo, já que ele se mostrou totalmente capaz de resistir ao impacto da explosão da Dzar Bomb. Mas ele ainda tem um problema pela frente. Será que o calor gerado pela explosão pode ser um problema para o Saijin? Bom, de acordo com a física, existem três tipos de transmissão de calor, que são condução, convecção e radiação. Obviamente, condução e convecção não vem ao caso, já que o corpo dele estaria protegido por um escudo de Ki. E esse escudo, então, impediria o Goku de entrar em contato direto com as chamas e com o ar quente. Mas o problema é... E a radiação? Por mais poderoso que seja um escudo de Ki, no fim das contas ele é translúcido. Ou seja, ele não é refletor. Vai entendendo, galera. Para quem ainda não entendeu, é como se protegendo os raios do Sol utilizando um guarda-sol feito de vidro. Obviamente, não serviria de nada. Então, o escudo de Ki do Goku poderia proteger ele do impacto da explosão, das chamas geradas pela explosão e até mesmo do vapor quente em volta da explosão. Só que ele ainda seria atingido pela radiação que pode chegar a 100 milhões de graus Celsius. E mesmo que o Goku seja um lutador super poderoso, o Goku ainda é anatomicamente semelhante a um humano. Ou seja, 75% do corpo dele é composto por água. E se atingido por tanta radiação, faria o sangue dele virar vapor quase que instantaneamente. E dificilmente ele sobreviveria. E isso talvez explique o fato de que o escudo de Ki do Broly tenha resistido ao Kamehameha triplo, mas não tenha salvado ele de uma entrada na superfície do Sol. Ah, peito mais um Dragon Ball Z, ele ficou cara a cara com uma estrela. Sim, mas isso é filler. Já no anime do Dragon Ball Super, quando aconteceu aquele torneio entre os universos 6 e 7, o próprio Bios falou que o Champa tinha que dar um jeito naquele planeta antes, exatamente, porque ele era muito próximo ao Sol. Ah, mas na luta contra o novo Broly, o Goku entrou no Magma. O que queima no Magma, galera, é o contato direto com o Magma. A irradiação do Magma é mínima, então dá perfeitamente para bloquear o Magma com uma barreira de Ki. Sem se queimar, fica como se fosse uma capa, né? E por falar em Magma, o próprio Goku já teve que ir ao centro da Terra, pedido da Bulma, canonicamente durante o Dragon Ball Super. E adivinha como é que ele foi? Exatamente, usando um traje de proteção. Então, conclusão, Goku aguentaria a potência da explosão, mas morreria pela radiação liberada, porque o escudo de Ki não pode fazer uma superfície protetora para impedir o efeito da irradiação. E como ele não tem nenhuma defesa natural à mudança de grande temperatura, ele acabaria se prejudicando bastante. No processo... PUM! Viraria isso. Provavelmente ele aguentaria de boas explosões, até maiores, desde que não tivesse radiação. Agora, tirando toda essa ciência, você vai me perguntar, Peter, você acha realmente que ele cai por uma explosão? Eu não. Pra mim, ele passa o Serol na radiação e ainda sai assim. Eu só trouxe a explicação científica para o que a gente tem de base. Peter, mas você está misturando ciência com... Eu estou. Fazer o quê? Quero fazer esse vídeo. Mas eu acredito que a bomba vai matar ele. Lógico que não, rapaz! Eu sou o Goku Zed! Uhuhu! Galera, se inscreve aqui agora, ativa o sininho, e tamo junto sempre nessa jornada. Goku Zerrima, junto rumo a Dragon Ball Super, vai voltar, hein? Pô, tamo junto pra caramba. Galera, tem que estar inscrito com o sininho para poder te dar essa notícia. Já pensou? O teu celular Dragon Ball voltou. Pô, você vai querer receber essa notícia. Valeu, galera! Até a próxima! Fui!